Galera, mais uma vez aqui, chegando no sameio do Alexandre, aqui na região de Mojero, né, Gamileira? Mojeringá, Paraíba. E vai deixando aquele like. Vamos passar aqui pra nós mostrar novamente aqui a vocês o feijão preto. Olha só que coisa linda que é o sameio aqui, galera. Esse aqui não tem trabalho não, é só abrir umas varilhas dentro do mato, jogar o feijão e cortar o mato por cima, né, e com pouco tempo só vir aqui e olhar como tá. Ele fez isso, ó, porque o ano não foi nem bom de chuva, né? Mas com tudo isso, né? Com tudo isso, só agradecer a Deus, né, Alexandre? É verdade. Agradecer a Deus por esse sameio lindo aqui, ó, parecido como sameio. Aí, ó. Todo canto tem pezinho de feijão, feijão preto. É isso, Alexandre? É, de verdade. Ele já fez o teu roçado também. Você é? Você é um guerreiro, rapaz. Muitos não acreditou, ele acreditou. E, bicho, eu vou lá, vou jogar o feijão. Ele trabalha com 10 centavos. Jogou o feijão e hoje tá aqui o resultado. O resultado é pra vocês verem. Vai deixando o like aí. Vamos arrancar o moio aqui, né, pra o pessoal ver como é que tá bonito. Fica arrontado. Arranca de feijão aqui, ó. Aqui no Agreste, paraibano. Ali, pra ali, ele já arrancou. Vamos embora, vamos embora, vamos. Arranca de feijão aqui. Qual o feijão? Graças a Deus. Feijãozinho preto. Vou buiar aí pro pessoal ver. Uma boja aí. Se deu bom. Só lembrando que aqui não tem nada de janela. Só lembrando, galera. Não pode deixar feijão, né? Quem deixa feijão aí, comenta aí, né? Aí, lá abrindo aí, ó. Ao vivo aí. Feijão como deu bonito. É o feijão preto. Olha aí, ó. Chegando com mais um moio de feijão lindo aí, ó. Eita, coisa bonita. Maravilha de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos marcar o moio aqui. Mais um feijão para vocês verem, galera. Deixando aquele like. Fazer um giro aqui pra vocês. Olha só. Esse moio de feijão verde aqui. Que ele... Feijão preto verde. Vê agora. Ninguém botou só meijão. Mas se eu não vai levando, eu vou passar de feijão aí. Vamos. Vamos botar se você tem. Tá vendo aí, ó. Como é que é as coisas? Tá vendo? Mas tudo é bom. Aumenta mais ainda. Aumenta mais, né? É. Deus dá pra todos, né, gente? Aí, ó. Pode levar. Chegou aqui, ó. Do nada. Que adeus foi certo, rapaziada. Olha aí. Que adeus foi certo. É assim mesmo. Fazer o que, né, Alexandre? Tudo certo. Essa arranca só um moinho, foi. Olha o tanto que ele arrancou aí pra levar pra casa. Cadêus foi certo pra comer com carne de porco? É. Ainda quer que eu dê dois quilos de carne de porco a ele. Vou botar o porco e rodar mesmo. Ainda quer a carne, né? É. Eita, porra. Vou mostrar o porco a você lá pra chegar lá pra não dizer que é mentira. Não é assim. Vão tá furando. Ainda quer a carne, irmão. Além do homem ter dado o feijão aqui, o Alexandre. Mas eu vou dar a carne de porco pra ele comer. Dá a carninha a ele, né? É feijão, meu filho. Eita. Só coisa boa. Passou de ver se o feijão aqui. Passou. Passou. Deixa o like, galera. É. É feijão preto, feijão verde, feijão seco. Como vocês estão vendo. É. Deixa o like aí. E o câmera aqui doeu o cozinhado de feijão bom, viu? Que deconja. Aí, ó. Chegando aqui no roçado de Alexandre, ninguém passa fome, né? É. Dá feijão, dá abóbora, gerimum. Também dá... Mostra aí, mostra aí, ó. Mostra aí, ó. Mostra aí. Ó. Chama. Chama na bota. Eita, muito bom, hein? Tu ainda vai dar a carne, tudo certo pra ele, foi? É. Caramba, velho. Já sei que esse cara aí é muito cheio, né? Muito cheio, né? Mostra aí, ali, os poitos que eu não tava... Isso é mojado, rapaz. Vou mostrar quantos quilos aqueles poitos que eu não tava. Isso é mojado aí, ó. Feijão deu bom. Só quento desse ainda deu feijão, ó. Aí, ó. Feijão. Isso é bom demais, isso. É uma carninha verde, hein? Eita, aquela carninha de porco que nem vocês estão falando aí. É. Nem presta, hein? É. Cachorro como, vamos falar, né? É, não. Eu sou solteirão velho aqui, mas é assim mesmo, né? É. É a luta da vida, do dia a dia, né? E eu vejo tanto cabaviolo casado, não quer se tocar, não quer estar pegado no... Quer não, quer não, é verdade. Eu sou solteiro. É, é verdade. Mas gosto de trabalhar, né? É trabalho, é roçado. Feijão foi certo. Já deu, é aí. Aí, ó. Guardou o feijão todinho, ó. Guardou o menino sabido de mim, ó. Pra levar todo pra casa. É. Uda. Aí tá certo. E amanhã ele disse que vem buscar de novo, mano. Que caramba, ó, cheio. É, é. Vem buscar mais, cara. É, meu filho. Eita, porra. Só pra recomear. E assim, galera, aqui no... Serio da Paraíba, hein? Brincadeira, galera. Aqui no... Aqui é resenha, galera. Olha o tamanho da peixeira do... É, mas... Feijão aqui pra todo mundo, graças a Deus. É resenha, né, Alexandre? É verdade. Mas ele acaba muito bom. Que boa. Esse é do trabalho. Chegou aqui, já deu cozinhada aqui pra gente levar pra casa. É. E a gente fala que... É, gilimu. Diretamente de Mugeiro, Paraíba. Diretamente de Mugeiro. Diretamente de Paraíba. Isso. Muito bem. Show. Deixa o like. E até o próximo. Me ajuda aqui? Bora. Ajuda aí, cara. Vamos que vamos. Encerrou, galera. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.